Vem aí, João Viola! Opa! Ei, garoto! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você! Simbora! Agora é quem será! Vamos lá! Já o pega a festa! É sucesso! Quem será? Quem será? Quem será? Que espera por mim? Quem será? Quem será? Por quem eu também Vou vivendo assim A esperar? Quem será? Que espera por mim? Por quem dia e noite sem fim Eu vivo a sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será, quem será, quem será Minha doce paixão, quem será, quem será Por onde andará, quem vou entregar o meu coração Quem será, quem será, quem será por mim Por quem dia e noite sem fim Eu vivo a sonhar Quem será, quem será, quem será Quem será, quem será Quem será, quem será Você está curtindo o programa MegaFest Vem dançar comigo Vem dançar comigo Fecha os olhos e desliza Seu corpo meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem suave e quadriça Que envolve você e eu Quero me perder Na magia dessa emoção Vem me pertencer Vem fazer sorrir meu coração Simbora Simbora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o MegaFest É sucesso Vamos lá Sucesso Sucesso Música Vem ficar Vem ficar Comigo Você me quer, eu te desejo E deixo o mundo girar Quero me perder Na magia dessa emoção Vem me perder Vem fazer sorrir meu coração Quero me perder Na magia dessa emoção Vem me perder Vem fazer sorrir meu coração Vem fazer sorrir meu coração Vem fazer sorrir meu coração Vem ficar comigo Aplausos para João Viola Tudo bem, João? Prazer, que prazer Mais uma vez, parabéns pelo sucesso do MegaFest Onde a gente vai por esse Brasil afora, só da MegaFest, parabéns E essas pessoas tão queridas aqui, Paulinho, Raimundo, Ilma E essas meninas lindas, maravilhosas Que fazem com que a festa fique ainda mais bonita Pois é Tá vindo agora duas grandes novidades Daqui uns dias lançando o seu programa Olha que top! Esse programa só agradece É cheio de energia boa Porque os cantores sempre vêm lançar Suos sucessos aqui Gratidão, meu querido E que tá aqui seus contatos passando aqui, viu? Beleza, maravilha Tamo junto Sucesso, viu? Sucesso! Sucesso!